Olá queridos devotos e devotas do Bom Jesus Aparecido, se aproxima mais uma festa do nosso Padroeiro, aqui na nossa cidade de Solonópolis. Então domingo agora, próximo dia 19, haverá a Romaria em preparação à festa do Bom Jesus. Por isso convidamos todas as comunidades rurais de base, todas as pastorais, serviços e movimentos, todos os devotos e devotas do Bom Jesus para viver esse momento especial de fé. Então domingo dia 19, nós iremos nos concentrar aqui na capelinha de Nossa Senhora de Fátima, a partir das 18 horas, acolhida das comunidades da Romaria, todos aqueles que virão. E às 18h30, iremos em Romaria para a nossa Igreja Matriz, onde acontecerá a Santa Missa, em seguida, com o envio das comunidades que levarão para suas comunidades a imagem do Bom Jesus, em preparação à festa do nosso Padroeiro. E dia 22 de dezembro, retornarão à nossa Igreja Matriz para a abertura da festa do nosso Padroeiro. Todos vocês, queridos irmãos e irmãs, devotos e devotas do Bom Jesus, são convidados para mais um ano viver essa festa bonita da nossa paróquia. Venha você também participar conosco. E proclamamos o Rei do Mundo, que é Jesus.